Meu nome é Wendel, eu tenho 22 anos e eu comecei a... tive contato com o livro dos caras. No final da minha infância, da minha adolescência, por intermédio da minha irmã, que trouxe droga de americano, que é a última. E ela falou que era legal, queria que eu lesse, mas só que eu tinha só uma noite para ler. E aí eu comecei a ler e cantei, achei isso no máximo aqui no livro. A gente li em uma noite, depois que eu queria saber se tinha mais com a minha irmã, e aí ela falou que tinha mais uma coleção, ela fazia parte de uma coleção. Então eu procurei na minha escola e não tinha mais nenhuma. E aí eu fui até a biblioteca municipal da minha cidade. Então eu fiz cadastro na biblioteca para procurar o livro dos caras. Depois disso eu fiquei tão encantado com a série, gostava tanto, que eu comecei a me corresponder como autor por e-mail, mandando sugestões, e para a minha surpresa me respondeu. Tanto é que a minha girmose está leu sendo uma relação meio que de amizade. Até hoje eu tenho contato com alguém do inglês. E devo a ele e o meu gosto pela leitura. E tudo que eu conquistei na vida por conta da leitura, eu sei que eu conquistei porque eu comecei a ler Pedro Bandeira. O primeiro livro que eu li na vida foi dele na minha infância, que era o que eu não sabia fazer agora. E os caras então têm um papel muito importante na minha vida porque ele me trouxe um gosto pela leitura.